Oiê, bom dia, tudo bom com vocês, meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu vou falar meio baixinho, porque acho que tem gente se hospedando aqui nos outros apartamentos, então tem que falar um pouco baixo, senão eles vão falar que a mulher é aquela mulher caduca falando sozinha lá na casa, né? Vou mostrar pra vocês a comprinha que chegou hoje, que eu fiz na Naturitas. Já comprei várias vezes lá nesse site e, enfim, chegou de um dia pro outro. Achei que fosse chegar só na segunda-feira, então dormi tranquilamente, porque vocês sabem que eu tô acordando tarde, né? Só quando tem alguma encomenda pra chegar, que eu coloco o despertador pra tocar e acordo um pouco mais cedo pra guardar a encomenda, porque às vezes eles ligam e às vezes eles vêm direto, né? E hoje, às 10 horas da manhã, escutei bababó na porta, acordei sobressaltada da cama, tudo, abri a janela, ela era um moço com a minha encomenda. Aí pedi mil desculpas e agora que eu vi aqui no telefone, pra variar, tava no mudo, né, meu telefone, e aí eu vi que tinha mensagem, aqui tinha uma ligação perdida e uma mensagem falando que ele tinha uma encomenda pra me entregar e pra entrar em contato mais urgente com ele, né? Só que daí no final ele veio direto aqui e acabou dando certo de eu acordar e pegar a encomenda. Ai, gente, eu com essa história do telefone no mudo vou falar, viu? Mas vamos parar de delongas, vou mostrar o que que eu comprei aqui e nos outros vídeos vou mostrar a aplicação também, que eu também tenho outros produtinhos que eu comprei no Continente, que eu vou mostrar a aplicação pra vocês, e vou falar das propriedades, tá legal? Então bora lá ver o que que eu comprei na Naturitas da Espanha, que é lá perto de Barcelona, e eles me entregaram em um dia aqui em Portugal. Bom, vamos abrir aqui a caixa. Bom, eu comprei aqui um ácido hialurônico líquido, porque eu quero fazer uns tratamentos de microagulhamento, então eu comprei esse ácido hialurônico aqui, paguei 12 euros e alguma coisinha, a compra toda fica em 42 euros, tá? Pois eu vejo o valor certinho. Então eu comprei esse ácido hialurônico líquido, depois também num outro vídeo, aplicando, eu mostro pra vocês. Comprei meio litro de ouro, cobre e prata, pra duas situações. Primeiro, porque eu quero ver se eu começo a desmamar do ansiolítico que eu tomo, pra produtos naturais. E vou comprar, eu comprei esse aqui, que é ouro, cobre e prata, que já há muitos anos atrás, quando eu tive depressão, a minha médica, o meu pata, me passou pra tomar sublingual. É ouro, cobre e prata, que na época era da Labi... Oligossol, 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 não sei como é que pronuncia, mas na época que tinha. Agora oligossol parece que não tem mais, então achei esse ouro, cobre e prata aqui, que eu já tomei, ele já comprei também, comprei de novo, paguei, acho que foi 28 euros ou 32 euros, também depois eu vejo o preço certinho. E também vou usar ele em máscaras no rosto, porque tanto ouro como cobre e a prata são antioxidantes e são princípio ativos usados também em cosméticos. E eu vou então também fazer algumas experiências, vamos ver se fica legal, né? Mas a princípio eu comprei mesmo pra tomar, tá? E comprei também argila verde pra fazer máscara, 1 kg de argila verde foi 3 e pouquinho. Comprei também porque a máscara de argila verde é ótima pra tudo, repor mineral na pele, clarear, tirar cicatrizes, ela é fantástica a argila verde, né? Todas as argilas na verdade, mas o que eu gosto mais é a verde. E comprei então pra fazer máscara e depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela também. Bom, gente, veio sem a notinha fiscal, a fatura, geralmente vem com, mas agora eu tava dando uma olhada lá no site, tem pra descarregar a fatura lá. Ficou então 3,20 essa argila, 22,85 o ouro, cobre prata, meio litro, e 12,30 e alguma coisinha o meu ácido hialurônico. A compra toda ficou em 43 euros já com a taxa de entrega. Bom, o vídeo de hoje foi esse pra mostrar minhas comprinhas aqui pra vocês. Dentro dessas comprinhas nós vamos fazer uns vídeos aí de máscaras, de tratamento aí de pele, porque já que eu não tô fazendo nada mesmo, vamos cuidar da pele, né? Não contei pra vocês, né? Eu ia fazer uma pós-graduação, mas meus diplomas não estão aqui. Então comecei a fazer um curso de estética aí, onde tô me aperfeiçoando, porque eu já sou esteticista, já tenho vários cursos, mas são cursos aí defasados, né? Então tô fazendo mais cursos aí na área da estética pra aplicar em mim, a princípio, tá? Já fiz um curso de skin booster lá no Brasil, já tenho, já fiz aplicação eu mesma. No próximo vídeo eu vou fazer novamente aí, eu vou gravar pra vocês. E agora eu tô fazendo esse curso e dentro do que eu for aprendendo, vou comprar uns materiaizinhos aí e vou aplicar aqui mostrando pra vocês, tá legal? Bom, o vídeo de hoje foi esse. Digam o que vocês acharam da minha comprinha aí, se vocês gostam desse tipo de vídeo, porque mesmo que meu canal tenha uma porcentagem de homens que acompanham, a maior porcentagem é mulher, mas tem alguns homens que acompanham o canal também, e hoje os homens também se cuidam, né? Não é só a mulher que cuida da pele, os homens também. Então vai servir também pros homens do canal aí, fazer, se incentivarem e fazer uns tratamentos de pele também, tá legal? Eu deixo um grande abraço pra vocês em mais vídeos ainda aqui em Belmonte. Tchau, gente, até o próximo vídeo.